Bom dia, meu amigo, minha amiga, bom dia, família. Estou aqui na Joaquim de Oliveira com o nosso prefeito, capitão Nelson, e com o nosso secretário de gestão e planejamento, Douglas Juas. É com você, Douglas. Bom, pessoal, no início da gestão, quando elaboramos um plano de trabalho para recuperar a malha viária do município de São Gonçalo, nosso vereador, Leacinho, nos trouxe a solicitação importante dessa via, que liga a BR-101 direto no centro da cidade de São Gonçalo. E nós reiteramos aqui o nosso agradecimento ao governador Cláudio Castro, que possibilitou a implementação desse plano de trabalho aqui no município de São Gonçalo através do convênio com o DR. Essa é apenas a quarta rua de um total de 54 vias que serão totalmente recuperadas no município de São Gonçalo, atendendo ao pedido do nosso prefeito junto com o governador Cláudio Castro. Olá, pessoal, queria agradecer aqui ao vereador Leacinho, com todo o apoio, com todo o empenho e a reivindicação da Avenida Joaquim de Oliveira, que é uma importante via de acesso ao município de São Gonçalo, e agradecer também ao secretário Douglas Ruas, por ele ter articulado todo esse convênio junto ao governo do Estado e, mais precisamente, através do DR, que tem nos apoiado, mandado material, mandado equipamento para que São Gonçalo consiga reformular toda a sua malha viária. Um abraço a todos e vamos trabalhar! Obrigado! 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 Obrigado!